Tá bom, Gustavo, o que é marcenaria moderna? A marcenaria moderna, também chamada de marcenaria 4.0, na verdade é uma coisa realmente bem moderna, por isso que ela tem esse nome, que é o seguinte, atualmente você não precisa ter uma marcenaria completa, enfim, na sua casa, garagem ou no seu galpão, pra você trabalhar como marceneiro, por exemplo. Existem situações como, por exemplo, lojas de marcenaria, elas meio que viraram o que eu chamo de centros de usinagem. Então, em vez de você comprar a chapa de MDF, duas, três chapas de MDF grandes, e aí levar pra tua marcenaria, cortar, furar, fitar, não sei o que, não sei o que, depois embalar, levar pro cliente e instalar o projeto, você faz o seguinte, você envia o seu projeto, os detalhes do seu projeto, tem como você configurar isso através de uma plataforma, você envia todas as informações pra loja, a loja já faz o seguinte, ela já corta, ela já fita, fita de borda, ela faz algumas furações e alguns rebaixos. E aí ela também pode, você pode fazer esse esquema dela, mandar esse material direto pra casa do teu cliente. E a única coisa, entre aspas, que você faz é montar o projeto lá. É claro que você vai ter que fazer todo o projeto antes, calcular tudo, são muitos detalhes, mas você não precisa ter, por exemplo, uma serra circular aí na sua casa, na sua garagem, no seu galpão, pra você cortar os MDFs, beleza? Então essa marcenaria moderna, ela facilitou muito pra quem queria entrar no mercado, sabe? Da marcenaria. Então é isso, é quando você terceiriza a primeira parte do teu serviço, tá? E você acaba montando o móvel na casa do cliente.